E aí pessoal do YouTube, voltando aí com mais um vídeo pessoal para vocês né, dando sequência aos vídeos aí dos cofrinhos né, para quem não sabe aí 8 pessoas galera aqui um pequeno projeto aqui de 8 pessoas tentando juntar aí durante 12 meses o máximo possível aí de dinheiro né, claro o máximo possível que eu falo na medida do possível né, de cada uma. Antes eu gostaria de pedir aí que quem não é novato aí está vendo esse vídeo pela primeira vez e se puder se inscrever, vamos ajudar aí galera o Paraíba não chegar aos 100 mil inscritos, vamos ajudar aí comente, deixa o like nesse vídeo pessoal assim que começar que é muito importante, compartilha esse vídeo nas redes sociais, pode comentar que eu vou estar respondendo todos os comentários e sejam todos bem vindos ao meu simples e humilde canal certo, hoje seria né, para mim ter postado esse vídeo no dia 11, Não deu né pessoal, tá sendo postado hoje, certo, mas não tem problema aí, hoje é o dia do meu irmão Xande aqui ó, 12 meses pessoal, cada mês que se passa eu abro né, o cofre né, na verdade é uma caixinha de papelão, 8 pessoas, cada pessoa junta na sua, e o último mês dele deu 442 pessoal reais, então ele vai abrir aí agora, certo, pode abrir. E pedindo aí também para vocês se inscreverem aí nos canais parceiros, certo, se puderem estar indo lá, compartilhando, se inscrevendo no canal, nos canais, comentando lá, dando like lá nos vídeos deles. Então são eles ó, o canal aí, o canal aí, modo fácil, pode despejar, achando o canal modo fácil, meu amigo Henrique, o canal Marcos Ativa, meu amigo Marcos, o canal aí do Pérez Drone, certo, meu amigo aí Raí aí de São Paulo, o canal Fábio Tube, vou deixar aqui na descrição, Fábio Tube, meu amigo Fábio lá de Santa Catarina, e o canal aí também pessoal, do meu amigo Tonho, né, vou deixar aí na descrição aí o canal dele, o TV Notícias do Mundo pessoal, tá aí na descrição aí todos os canais aí, que vocês, se vocês puderem estar indo lá visitar, beleza? Então vamos lá agora visitar e se inscrever né, fortalecendo lá o canal deles. Então agora vamos contar, né, eu vou separar aqui essas notas aqui de 20 ó, pra cá, eu vou contando ó, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 200, vê se tem alguma, mais alguma de 20 anos por aí, de baixo, acho que não, né, pronto, não tem mais pessoal, 200, agora me dá essas de 10, tá me contando 200 pessoal, aqui ó, lá vai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 110, 120, 130, 140, 200 com 140, dá quanto? 200 com 140, dá quanto, Xande? 340, aí lá vai pessoal, 40, 340, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 85, vou deixar esses 5 por último pessoal, 80, 380, né, 380, vamos lá, aqui as de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 380 com 20, 400 pessoal, ali ó, aí vamos ver quanto é que tem aqui ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 50, 52, 46, 60, 46, 62, 62, 62, 64, 46, 464, com 5, 469, pronto, pode anotar ali, né, os 469, 469, 469, anota aí, 469, galera, certo, o valor, pedindo aí também, mais uma vez, se vocês puderem estar indo lá, se inscrever nos canais aí, parceiros, Modo Fácil, meu amigo Henrique, o canal Modo Fácil, o canal Marcos Ativa, do meu amigo Marcos, o canal Pérez Drone, do meu amigo Raí, o canal TV Notícias do Mundo, meu amigo Tonho, e o canal Fábio Tube, meu amigo Fábio, ó, vê aí, Alexandre, coloca aí, 469, 469, menos, menos, 442, 27, 27 reais, pessoal, ele conseguiu aí, juntar, ó, saiu errado aqui, a conta, não foi, eu acho que tu apertou algum botão aí, coloca aí de novo, 469, 27, pessoal, agora deu certo, 27 reais, foi o que ele conseguiu aí, juntar do mês passado, para isso, aí, para quem não sabe, quem não é acostumado, está faltando aí, pessoal, o último mês dele, que será no dia 11, de agosto, pessoal, né, daqui a um mês, mais ou menos, ou menos, né, que hoje, hoje já, esse vídeo vai ser postado aí, não no dia 11, mas uns dois dias depois, né, por conta aí do serviço aí, que eu estou ocupado, pessoal, trabalhando, o que acontece, o dinheiro volta para cá, para quem não sabe, e aí, quando for no último mês, no dia 11, do 8, voltamos, né, ele vai juntar mais aí, o que ele conseguir, daqui a um mês, a gente volta, e abre, para ver, quanto é que vai ter aqui dentro, certo, e, o vídeo é esse aí, pessoal, aqui vai ser passada uma fita, aí, daqui a um mês, a gente volta, abrindo e contando, para ver quanto é que tem, beleza, então, esse aí foi o vídeo, pessoal, agradecendo a vocês, né, se inscreva no canal aí, vamos ajudar o Paraibão, chegar a 100 mil inscritos, galera, comente, deixa o like, pessoal, que é muito importante, que através do like, o YouTube recomenda o vídeo, para mais e mais pessoas, quanto mais like, mais o YouTube recomenda, e é isso, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus assim permitir, nos encontramos no próximo vídeo, beleza, forte abraço, e até lá, fiquem com Deus, vocês, e muito obrigado a todos,